A ficção científica é um gênero complexo de ser reproduzido nas telas e, nesse meio, a animação pode ser uma ferramenta incrível justamente por permitir que a gente vá além de qualquer limite. Dá pra visitar o passado, o futuro ou ainda mundos completamente desconhecidos que antes só existiam dentro da cachola de alguém. Um dos grandes papais da animação é o nosso querido Val Disney, que depois de encantar o mundo com Branca de Neve e os Sete Anões, trouxe em fantasia e em Dumbo, na década de 40, inventa um toquezinho de surrealismo e esquisitice inédito para os seus filmes. Mas, quando o papo é bizarrice, nenhuma obra animada se compara à Planeta Fantástico, filme experimental francês de 73, que se tornou um marco na animação europeia e também na ficção científica no geral. Essa é uma das minhas animações favoritas da sci-fi e se você quer saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí, que o vídeo de hoje é sobre isso. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices, e hoje bora falar aqui sobre Planeta Fantástico, essa animação hipnotizante, psicodélica, que eu acho simplesmente espetacular. E se você também é um apaixonado pelos universos possíveis e impossíveis da ficção científica, não deixa de se inscrever nesse canal, de deixar o seu like e também de ativar o sininho para o YouTube te avisar quando tem vídeo novo por aqui, tá bom? Ao contrário de muitos filmes anti-autoritários da década de 70, que com o tempo foram ficando meio datados, a estranheza e lições politicamente incorretas de Planeta Fantástico acabaram transformando o filme num marco atemporal. Numa história peculiar e às vezes bastante cruel também, a animação parece um mix do surrealismo do Salvador Dalí com as viagens de Gulliver e se encaixa no que a gente poderia chamar de filme astrognóstico. A narrativa astrognóstica geralmente conta sobre possíveis tretas entre humanos e seres de outros planetas, mostrando como aliens que caíram na Terra podem se lascar na nossa mão, ou o contrário mesmo, como a gente pode acabar sendo dominado por eles. A fase cult desse subgênero rolou basicamente ali depois do sucesso de Planeta dos Macacos, em 68. A partir daí, filmes esquisitos, que nem Zardoz, O Homem que Caiu na Terra, The People e Silent Green surgiram no cinema, contando sobre como a tecnologia, o conhecimento e a ciência podiam significar tanto um avanço do homem, como também um caminho sem volta até mundos distópicos e pós-apocalípticos. Como todo filme astrognóstico, o Planeta Fantástico está recheado de referências místicas, metafísicas e filosóficas, trazendo para o espectador muito mais do que só um espetáculo visual. No longa, o Planeta Terra já não é mais o lar dos humanos. Na real, a gente foi raptado do nosso planeta natal e deportado para Egan, um lugar onde o homem agora é uma raça inferior, os homens. Dominado pelos drags, uns aliens gigantões azuis, os seres humanos nesse lugar são só umas criaturinhas selvagens, que servem como brinquedo, distração ou com sorte como bichinho de estimação. E é exatamente isso que rola com o Ter, um bebê-on, que depois de perder a mãe em uma brincadeira inconsequente de crianças drags, passa a ser o mascote da Teva, sendo submetido a uma série de abusos e opressões inconscientes por parte da garota e da sua família. Com o tempo, a Teva acaba se apegando ao Ter e passa a ter o gurizinho sempre por perto, permitindo até que ele participe dos seus momentos de aprendizado, o que faz com que o Om acumule o mesmo conhecimento da garota alien. Consciente cada vez mais do tratamento opressivo e indiferente dos drags, um dia o Ter fica revolto e foge, levando com ele o equipamento cabuloso de estudo lá da Teva. Acolhida agora por uma tribo primitiva de Om's, o Ter então compartilha o seu conhecimento com seus coleguinhas, dando início a uma revolução contra a supremacia dos drags. Baseado no livro Om's in Série, do Stefan Wu, Planeta Fantástico foi dirigido pelo René Lallou, e apesar de ter ganhado o Grand Prix de Cannes em 1973, passou por alguns perrengues de produção antes disso. Tendo início em Praga, a animação funcionava como uma espécie de alegoria à invasão russa ao país no final dos anos 60. Daí, por pressão política, a produção do filme foi interrompida na Tchecoslováquia para ser continuada pelo diretor Lallou em Paris, sem interferência das autoridades russas. Para a criação do longo, o diretor contou com a colaboração do Roland Topper, designer, pintor, escritor e ator, que ficou conhecido principalmente por ter escrito The Tenant, que depois virou filme na mão do Roman Polanski, em 66. Nessa parceria, o Topper era responsável pelo design e o Lallou pela direção, e eu não consigo imaginar que tipo de dorgas essa galera deve ter usado para a criação desse universo a Lucy Crazy. Em Igan, as construções, vegetações, animais, objetos, tudo passa bem longe do normal, como se o próprio planeta não tivesse nenhum compromisso com a realidade que a gente conhece, e as criaturas que existem ali fossem fruto de uma grande viagem psicodélica. Todos esses elementos são trabalhados em tons pastéis e linhas sinuosas, que a princípio disfarçam muito bem a hostilidade desse planeta, fazendo com que a gente se choque com a quantidade de violência que de repente rola no que parecia ser um lugar fofinho e colorido. A técnica simples de animação também contribui para a estranheza desse mundo, já que pela falta de recursos tecnológicos, Planeta Fantástico é apresentado através de imagens estáticas, movimentos de zoom e travelings laterais, que acompanham ali o deslocamento dos personagens nas cenas. Para dar um plus a mais nas bizarrices tudo, o filme também se desenvolve em cima de trilhas trevosas de blues, jazz e rock progressivo, misturado com os sons de animais selvagens e sintetizadores muito loucos. Essa união entre imagem e som aumenta ainda mais a sensação de deslocamento da realidade aqui e também a abstração da obra no geral. O resultado desse conjunto é um filme completamente pancada, que só poderia se parecer com algum tipo de sonho ou pesadelo mesmo, e que pela esquisitice faz com que a gente queira se distanciar dessa realidade. Apesar disso tudo, não é só de brisa que Planeta Fantástico sobrevive. Em meio às peculiaridades da trama, o diretor traz aqui também várias reflexões sobre o comportamento humano e os seus impactos na sociedade. E isso já dá para perceber logo de início no relacionamento entre a Tiva e o Ter. A alienzinha coloca coleira no guri, dá banho, veste o menino com umas roupas bizarras, entre outros tratamentos que poderiam até ser vistos como um ato de amor e carinho, mas que pela reação do bebê não parecem ser nada legais. Mas a Tiva não é a única drag que domestica um homem. Outras crianças fazem isso também, e inclusive colocam os guris para lutarem entre si, que nem uns pokémon doidão. Nesse ponto, fica muito claro aqui a crítica sobre a forma que a gente trata os animais, seres considerados inferiores e colocados muitas vezes obrigatoriamente a serviço do homem. Esse conceito geral da animação de domínio de uma espécie sobre a outra é aprofundado no decorrer da obra, unindo as situações de maus tratos dos homens a uma questão política de luta e sobrevivência. Isso fica nítido quando o Ter resolve fugir da sua dona e passa a viver com os homens selvagens, transmitindo para essa galera todo o aprendizado acumulado em anos de cativeiro. O conhecimento passa, então, a ser a chave para a libertação e evolução desse povo subjugado, que parte, então, para um movimento de busca pela igualdade. A forma como a animação se desenrola faz, então, que a gente reflita sobre o genocídio de uma população e os impactos das relações de superioridade, cheias de violência, que ainda rolam nos dias atuais ou ficaram marcadas ao longo da história. Nesse sentido, o planeta fantástico acaba se tornando uma alegoria a momentos terríveis que a humanidade viveu, que nem a escravidão do povo africano ou a perseguição nazista, por exemplo. Mesmo trabalhando com temáticas pesadas e um estilo de animação bem diferente do padrão, o filme consegue trazer todos esses debates de um jeito preciso e muito claro, no universo distópico não tão distante assim da realidade. Depois de mergulhar nesse mundo atípico e viver o drama intenso dos homens, a pergunta que fica por fim é quem será que somos nós nesse planeta fantástico? Apesar de toda a violência, para mim, Planeta Fantástico é uma obra-prima do cinema, justamente por falar através de uma expressividade visual inesquecível sobre empatia e apoio mútuo, mostrando como a gente é capaz de se adaptar e evoluir a ponto de finalmente conseguir viver em paz. Talvez não seja o filme ideal para quem quer só relaxar, mas pode ser uma ótima pedida para quem está afim de se aventurar em um universo desconhecido, que incomoda justamente por não ser tão desconhecido assim. Você já viu Planeta Fantástico? Quais são as suas interpretações do filme e quais cenas te deixaram aí boladão pensando por dias? Me conta aí embaixo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aí o seu like e também de se inscrever se você for novo por aqui, que ajuda um bocado. Um beijo para você e a gente se vê no futuro.